Segunda da sorte, traz pra você, no terceiro prêmio, o Ambrose 2012, segundo prêmio, R$ 2.000,00, primeiro prêmio, R$ 1.500,00, 10 extras de R$ 1.000,00 cada, 20 giros da sorte, R$ 50,00 cada, cartela apenas, R$ 2,00, 12 de setembro, novo horário, às 20 horas, aqui no canal da sorte, realização, Instituição Alex Alves.